Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. Ih, mano, acho que isso aqui tá meio perigoso pra esse cara aqui, não tá não? Uh, rapaz, ô Felipe, sai daí, mano. Bom, ele vai sair, a cama tá preparada ali pra medicina, ok. Eu preciso de um duplicante pra escavar. Será que ele consegue terminar de construir? É, não conseguiu. Hum, eu preciso me preocupar com a comida, né? Comida se tornou um problema já. Eu consigo tirar mais comida de algum lugar? O ideal seria eu jogar aquela água lá de cima pra cá já, né? Porque aí eu conseguiria resfriar esse pedaço aqui, ó. É, acho que eu vou jogar essa água aqui já. E aí eu já tenho acesso a isso aqui, isso aqui que pode ser comida. O Filipão ali tá zoado, hein? Onde eu posso construir aqui? Mano, na verdade eu poderia descer essa água aqui, mas eu acho melhor eu construir, descer isso aqui e fazer a parte de... Ó, aqui é rocha ígnea, que eu consigo passar, não consigo? Não, porque tem granito aqui. Tá, o próximo duplicante que vai entrar vai ser o escavador. Falta 0.7 ciclos. Aqui é só aguardar... Será que vai ter comida o suficiente? Tô desconfiado que não, hein? Já limpa aí. Calma aí, vamos ver aqui o que a gente consegue encontrar aqui no momento de comida. Eu posso entrar por aqui e abrir isso aqui. Descer essa água que tá a 23 graus lá pra baixo pra eu poder resfriar esse pedaço e conseguir construir aqui. Tá muito quente aqui, mano. Aqui tá muito quente já. Não sei se vai dar não, hein? Tá, vamos acelerar e vamos ver o que vai dar. Tô preocupado com essa comida aí. Acho que eu preciso de fazer barra de lama. Mesmo sem fritar. Compactador microbiano. Ó, escassei de comida. Preciso começar a fazer barra de lama. Preciso de mais banheiros, então... E eu preciso, por enquanto, dar uma segurada na pesquisa, né? Não era pra ter feito uma bagunça. O banheiro tá livre. Ok, problemas com comida, hein? Vou botar esses dois cientistas aí pra fazer comida. Não vai dar. Colocar dois não vai adiantar porque a bateria ainda não tá pronta. Meus dois construtores estão zoados. E eu preciso... Peraí, que eu vou dar de cinco aqui. Preciso descer essa água antes de mexer. Aqui embaixo preciso descer essa água. E o duplicante responsável pela escavação já tá chegando. Mas de novo? O banheiro tá livre ali, gente. Não precisa fazer no chão, não. Só pra avisar. Eu vou deixar o som do jogo, tá? O pessoal tá... Andou pedindo aí pra deixar o som do jogo. O som do jogo é bom mesmo. Mas às vezes fica uma música muito parada, né? Aí, seca aí, mano. Que termine essa bateria junto. Talvez eu faça mais uma. Eu posso pôr aqui que aqui é maquinária industrial, né? Mais uma aqui. 467 calorias. Providenciar mais banheiros. Vamos lá. Sticker bomber, sticker bomber. Ou seja, nenhum dos dois eu posso pegar. Mesmo esse aqui sendo um ótimo duplicante. Pacote de alimentos. Suprimentos. Um. Trigo. Esse trigo aqui só vem no mapa de floresta, tá? Ele não vem nesse biome inicial aqui. Então ele só vem na impressora mesmo nesse mapa. Folha feliz. Não vai adiantar nada. Eu não posso pegar nenhum desses dois duplicantes. Ok. Ok, beleza. Vamos lá. Barra de lama. Forever. O que eu tô pesquisando? Eu não lembro. Tá. Beleza, lembrei. Por enquanto eu posso dar uma segurada na pesquisa e fazer comida, né? É... Vamos lá. Não, não é aqui. É aqui. Fazer comida. E aqui é prioridade 9. É... Vitor. Não queria falar nada não. Mas você vai cozinhar. Deixa eu ver... Terminou a pesquisa. Por enquanto... O que que teria de interessante aqui pra eu fazer de pesquisa? Eu já tenho geradora carvão. É bom ir pra bateria inteligente, né, mano? Mas pra eu ir pra bateria inteligente, tem que fazer primeiro... O refinamento com força bruta. Aí a Jana se vira agora. Porque ela já vai... Na verdade, ela já pegou o ponto, né? Eu só não pus o chapéu nela. O Felipe também. Aí. E o Murilo. Esqueci só de pôr o chapéuzinho neles. Beleza. Vamos lá. Vamos plantar. Não sei. Talvez seria interessante... Fazer isso aqui. Parece interessante. Ninguém morrendo de fome ainda. Mas já já vai rolar, hein? Nossa. Tá um elevador essa base aqui. Quatro de altura. Na verdade, seria... Acho que mais ou menos aqui, né? Não vai adiantar muito também eu fazer muito diferente disso aqui. Aqui. E aqui. Faz comida aí, Vitão. Preciso de mais banheiro. Preciso de descer essa água. Essa água aqui tem que sair daqui. Então vamos acelerar esse processo aqui. Não tem jeito. Eu tenho que colocar um com a prioridade aqui de escavação. Aproveitar que ele tem aqui um ponto de escavação, o Murilo. E vou colocar ele pra escavar. Descer essa água aqui o mais rápido possível. Prioridade 9 aqui. A Jana tá pesquisando. E boa. E aqui vai ter mais um rango, né? Certeza. Tem que ter uns rango aqui, mano. Movimentação de água, hein? Sempre importante. Não esqueço. E aqui eu vou colocar... Semente de seda. Quanto mais eu plantar agora aqui, melhor, mano. Não dá pra ficar riscando, não. Tô plantando semente de seda porque eu tenho bastante água, tá? Se eu não tivesse essa quantidade de água, eu ficava só no bolo de lama mesmo. E vou ficar no bolo de lama até... Começar a nascer essas rango aí. Abre aqui. Beleza. Por enquanto... Olha, a água deu praticamente certinho. Ficou um buraco aqui com 5 kg de vapor. Beleza, hein? 5 kg de vapor é 110 graus. Se eu abrir aqui, a terra tá 153, mas tá baixando, né? A temperatura aqui tende a baixar por causa da água que eu joguei pra baixo. Isso é bom. Vamos plantar, gente. Bateria cheia. Por enquanto eu vou parar a pesquisa. Não adianta muito pesquisar no momento. Preciso me preparar aqui, mano. Eita, preciso de um duplicante pra escavar. Como é que tá os pontos aqui? Tá. É, então eu deveria ter começado com um escavador nessa base aqui porque eu só vou pegar super produtivos, né? E eu não tenho a certeza de que sempre vai vir um super produtivo. E eu preciso de mais banheiros. Tranquilo, a comida vai dar de boa. Quebrar aqui. Fazer mais alguns banheiros. Essa água aqui eu precisava descer ela também, mano. Mas aqui ficou muito quente pra eu entrar aqui. Aqui tá escaldando. A melhor maneira de eu resolver isso é jogando toda a água pra baixo aqui pra eu conseguir construir essa parte aqui, ó. Construir aqui também. Não tem como descer essa água, mano. Não posso encostar mais aqui, ó. Aqui já era. Eles vão se machucar. Aê, vai isolando. Boa. Tá quente aí, mano. Olha, o bicho é bruto, hein. Nem tanto, né? Vai, já não mantém essas baterias cheias aí, mano. A vangarvore já tá crescendo. Já tá crescendo aqui também, ó. Flor de seda, 2%. E ali, por enquanto, eles vão colocando na garrafa, né? Colocando a água com a garrafa. Verificar aqui mais uma vez. Só preciso isolar aqui e aqui, ó. Pra ficar tranquilão, pelo menos pra parte de baixo. Aqui tá vazando? Não, né? Não, o abissalito aqui, ele... Ele tá segurando a temperatura toda nele. Tem um vazamentozinho aqui, ó. Aqui tem um vazamentozinho. Fazer aqui assim, então. Só pra garantir. A gente não consegue construir aqui, não, né? Agora consegue. Beleza, fazendo barra de lama e banheiros. Caramba, já tá caindo água aqui. Mete banheiro aí, mano. Então, o barato vai ser louco. É um belo bioma inicial, né? Dá pra brincar. É, eu poderia trocar isso aqui por uma pia. Porque eles vão pegar a infecção alimentar de qualquer jeito. Então... Não adianta nada. Estão estressando. Quem tá estressando? O Victor tá estressando. É... Não tem nada que tá dando moral, né? Não tem o banheiro, não tem o quarto. Não tem nada. Tem a sala de recriação já. É, eu preciso descer. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Vou cancelar essa parte de baixo aqui. Cancelar isso aqui. Tá quente aqui, hein? O que tá acontecendo? Tá quente aqui, hein? Isso aqui passa a ser aqui. Vamos aí. Vamos acertar esses detalhes aqui. Copia as configurações daqui pra cá. Quebra isso aqui. Beleza, a água já tá pingando ali. Muito bom. Desce essa água. Não tem jeito, não. Aqui eu vou fazer com 3 de altura. Aqui vai ser 4 de altura. Vamos lá. Sticker bobo, sticker bobo... Aqui, super produtivo. Beleza. Ciência e construção. Estômago sem fundo. Como se eu tivesse comida de sobra, né? Mas a Catarina vai entrar. Ela vai ser... Cadê nossa outra madrinha? A Caroline Machado. Carolzinha. Carol Machado. Obrigado, Carol. Seja bem-vinda. Vamos lá. Vou mudar aqui um trampinho pra ela. Ela vai escavar. Não tem jeito. Preciso de alguém responsável por isso aí. Prioridade. Escavação. Muito alta. Você volta pra construção. Já entra já se lascando, né, Carol? Muito bom. Ok. Aí, é isso que eu queria mesmo. Eu queria descer essa água, tá? Posso fazer um banheiro aqui. Isso aqui passa a ser... Eita, vapor. Sai daí. Caramba, tem coisa quente assim aqui? No chão, né? Tem arenito aqui. Sete toneladas de arenito a 170 graus, ó. Aí, beleza. Sumiu o vapor. O vapor bateu ali também, mano. Não era isso. Isso vai me complicar. É, então. Eu tô querendo arrumar o banheiro, né, mano? Vou copiar isso aqui. Ah, não cabe mais um. Não vai mais... Mais um vaso. É isso que eu quero. Hipotermia, mano. Tudo pegando fogo e o cara... Vou fazer isso aqui, ó. Que caramba! De onde tá vindo tanto vapor? Precisa isolar isso aqui. Tem jeito. Tem que isolar. Mesmo que eles se machuquem, não tem o que fazer. Boa! Beleza! Já já esse vapor some. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Isola aí. Vai lá, Jana. Salva ele. Nossa, mas olha a velocidade da Jana. Respirou. Ok. Tá na cama ali. Quase morreu. Agora é o Vitor. Quase deu ruim, hein? Beleza, construiu o bloco. Ótimo. Nossa, que desespero. Quem se machucou feio, o Vitor, é o nosso cozinheiro, né? A Carol, então, ela vai ter que cozinhar. Prioridade. Carol. Cozinhar. Oxigênio tem, tá de boa. Tem energia. Ok, mano. Vocês vão ter que mijar no chão. Não tem o que fazer. Até esse banheiro aqui ficar pronto. Vamos pôr prioridade alta aqui agora. Começar a fazer os... Separar as coisas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Caramba, quase deu. Não, peraí. Tem que dar oito. Tem que dar. Tem vapor aqui dentro? Não, tem oxigênio. Seis quilos de oxigênio é trezentos graus. O quão ruim isso é? É muito ruim. Cassei de comida. Alguém tem que girar a rodinha da fortuna. Peraí, tem energia. What? Eu quebrei o fio. Mano, cancela isso aqui. Eita! O Vitor. O Vitor. 91% de estresse. E aqui eu vou ter que fazer isso aqui. Não tem jeito, não. Pra caber todo mundo. Vai fazer comida. Vai fazer comida. Todo mundo meio machucadinho, né? O Felipe tá inteiraço. É isso mesmo? Felipe, comida. Até o pessoal ficar bom. Beleza. Tá quente aí, mas se vira, mano. Tá bom. Quente o quê? 40 graus, mano. O problema é o banheiro, né? Tem que fazer aqui comida mesmo desse jeito até todo mundo sair da cama. Tá, vai mijando o chão. Não tem o que fazer, não. Hardcore. O negócio aqui tá hardcore. Tô se curando, mas vai demorar um pouquinho. Por isso que eu preciso colocar o pessoal pra cozinhar enquanto isso. E eu preciso de mais bônus de moral, né? Por isso que eu tô fazendo salas. Isso aqui tudo vai sair. A galera vai dormir no chão se eu tirar agora. Então não. Vamos esperar eles voltarem. Como é que tá a situação dos gases? Beleza. Pelo menos eu tenho bastante oxigênio. O estresse voltou a baixar. Peraí. Ele pegou 100 quilos de água e colocou 75 aqui. Onde ele enfiou os outros 25 quilos? Olha que sacana. Essa mucura fica por aí. Deixa ela por aí. Preciso construir o... O bago de oxigênio aqui, né? O difusor. Beleza, pode começar a secar o chão. E eles ficam alternando agora na cozinha até os outros voltarem. A Jana tá quase voltando. Caceio de comida. Calma que vai dar tudo certo. Calma, calma. Se eu tirar esse bloco daqui e colocar esse bloco aqui, eu posso tirar esse daqui. Aqui. Vou fazer... Outra dessa. E um banheiro aqui no canto, né? Google. Aqui eu consigo construir na diagonal sem encostar no bloco. Tranquilo. Aí, beleza, hein? Tô me isolando. Hum, essa entrada aqui tá me arregaçando, hein? Eu preciso resolver isso aqui. Mas vou deixar eles ficarem bons de novo. Tem até Morby já, mano. Terminou os banheiros ali. Então esse banheiro já pode ir pro saco. Esse aqui também. Esse aqui também. Você vai, Morby? Ok. Água bem machucadinha já, né? Mas tem banheiro. Água. Pegou 75 quilos de água ali. É... A Carol voltou. Então o Felipe pode voltar pra construção. Né? E o Victor é o nosso cozinheiro. Já, já ele volta. Ok. Deu pra estabilizar de novo. Vai chegar mais um dupe, hein? Espero que seja super produtivo. Tem que tomar cuidado com essa mucura aqui, que ela come as barras de lama. Se não tiver o que ela comer, mas tem. Tem arenito aqui. Escolha o modelo. Vamos lá. Sparkle Strip. Super produtivo. É alérgico? Hum... Putz, alérgico. E eu tenho fruto de seda ali, mano. Luan. Luan, o que eu faço com você, mano? Você vai ficar me dando trabalho com reação alérgica. Eu vou ter que fazer medicina pra você. Tá. Eu preciso de duplicantes, mas eu preciso de mão de obra. Vamos ver quem vai ser. Vai ser o... O Juan. O Juan vai ser o alérgico. Valeu, Juan. Seja bem-vindo. O que o Juan vai fazer? Temos escavadores, temos construtores. Não tem ninguém na agricultura, né? Preciso de um agricultor. Vai lá, Juan. Faz seu nome. Agricultura. Pus o chapéu nele. Beleza. Esses três banheiros vão pro saco. A impressora mantém ali. 63 graus. Ok. Precisa que alguém construa esse bloco aqui no canto. E precisa que alguém construa esse bloco aqui. Acho que já posso secar já o xixi no chão, a água, né? Tá na hora já, né? É, aqui deu ruim. Tá apertado, tá apertado. Vamos lá. Jana... A Jana é nossa pesquisadora sênior, né? Então, ela continua na pesquisa. Aí, boa. Agora eu tiro isso aqui. Aí, agora sim. Agora tá safe. 8 mil calorias. Por enquanto, só uma infecção alimentar, Carol. Eu tô tentando melhorar minhas salas, tá? Pra diminuir o impacto aí da baixa moral. Fala nisso, deixa eu até... Colocar aqui o intervalo máximo já. 4 de moral. Eu quero diminuir esse impacto aí. Tá tranquilo aqui, ó. Olha como é que tá aqui a situação. 4 quilos de oxigênio a 269 graus. Tá de boa. Agora eu preciso que acelere isto aqui. Pra eu poder desconstruir essa parte de cima e continuar crescendo, né? E aí, eu acho que eu posso voltar a pesquisar já. Felipe... Ele já constrói bem já, mano. Vamos já botar ele pra suprir já. Pra aumentar a carga dele, carregar mais peso. Eu preciso isolar isso aqui, ó. É o último bloco que tá me lascando, ó. Vamos lá. Alguém vai se machucar. Não vai ter jeito. Vai, Felipe. Você é construtor, mano. Vai. Eita, o dano. Ai. Boa, garota. Não, peraí. 2, 4, 6, 7. Ok. Foi. Foi. Vamos limpar o chão. Acho que eu nunca fiz uma base tão apertada assim antes, mano. Essa aqui é a minha base mais apertada até hoje. E aqui agora... deleta tudo, né? E a gente ganha mais um de moral aí pelo dormitório. E a gente ganha mais um de moral aí pelo dormitório. Talvez um bloquinho de malha, malha não. Um bloquinho aqui permeável o ar aqui. Aqui e aqui, ó. Pra ajudar esse oxigênio a fluir melhor. Pelo menos por enquanto. Abre aqui mais um pouco. Como é que tá a situação aqui dos germes? É, por enquanto não tá soltando nada ainda, né? A flor de seda. Ok, beleza. É isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. Deu pra dar uma evoluída boa. Quase morreu três duplicantes, mas tá safe agora. Comida tá saindo. E o Murilo... Já tá bom de construção. Já vai pro carregamento já, mano. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí